Uma qualidade de vida saudável, sabe o quanto é difícil se recuperar da rotina de treinos após uma lesão ou até mesmo uma cirurgia. É necessário sempre um acompanhamento de um profissional qualificado, que deve ser adequado para todos os tipos de áreas. E para quem está nessa situação, que possibilite o retorno com segurança e sua mobilidade favorita e sem prejuízos. A nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre isso, porque afinal de contas, a qualidade de vida faz a diferença. Após uma lesão no joelho, Ironildes precisou retornar devagar com os exercícios. Além das dores e limitações nos movimentos, ela precisava de um acompanhamento personalizado. Eu tinha problema no joelho e na coluna e hoje assim eu estou quase 100% curada. A massoterapeuta Juliane Perrone já tinha tentado outras formas de manter um estilo de vida saudável. Mas foi nesse espaço que ela encontrou uma maneira de adequar os exercícios à sua rotina. Há um tempo atrás tinha ficado sem atividade física e agora voltei novamente e já me sinto nesse mês assim totalmente renovada. Marcos Rafael atua nessa área há 14 anos em Tijucas. Nesse espaço são atendidos no máximo 4 alunos por vez. Na verdade eu trabalho com todo tipo de cliente, sabe? Mas os que mais me procuram geralmente são pessoas que não gostam de academia, pessoas que não suportam fazer atividade física. E como é o tipo de trabalho, que é duas vezes na semana, eu acabo de fazer um trabalho diferenciado exatamente com o objetivo dele. Como ele já não gosta de fazer, eu acabo selecionando esses que para ele vai melhorar aquele problema ou aquela patologia. Já nessa academia, o atendimento especializado abrange desde a pessoa que sofreu lesões no joelho ou em algum outro órgão do corpo ou até fraturas. A pessoa passou por um processo todo desse, passou por fisioterapia. Muitas vezes ela fica 3, 4 meses nesse processo, 2 meses sem conseguir apoiar o pé no chão. Entende? Então, a musculação dentro desse processo de reabilitação física, ele traz um benefício muito grande. Porque você imagina uma pessoa que mal consegue levantar da cama ou sentar. Daqui a pouco ela está fazendo um treinamento, um treino claro que adaptado, mas daqui a pouco ela consegue fazer um treino mais intenso, passando por esse processo de reabilitação. Então, para ele alcançar um objetivo dele lá na frente, muitas vezes as pessoas que vêm de uma lesão, elas também querem resultados. Elas querem emagrecimento, elas querem hipertrofia, fortalecimento. Então, nós buscamos adaptar esse processo de reabilitação, mas também buscando o resultado final, que é a hipertrofia, que é o emagrecimento. Então, nós tentamos conciliar isso, digamos, a técnica no começo, e nós vamos fazendo todo um processo até chegar no resultado final do aluno. A qualidade de vida sempre faz bem, né, gente?